Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é sobre a vacina de um ano e três meses do Rian e dessa vez, gente, foi diferente, foi melhor e eu vou dizer pra vocês o que eu fiz de diferente Quem me segue aqui há bastante tempo já viu que eu compartilhei com vocês aí as outras vacinas do Rian tem vídeo, geralmente eu fazia vlog e todas as outras vacinas foi assim dava reação, dava muita febre, mas muita febre do bebê ficar caidinho com a cabeça aqui apoiada e não ter força pra levantar a cabecinha então dava muita febre, dava muita dor na perninha, inchava a perninha dele ele ficava sem movimentar a perninha e claro, falta de apetite, desânimo, choro, né? Só queria ficar no colo da mamãe então há muito tempo eu ficava escutando, né? a vacina de um ano e três meses é a pior de todas o bebê já tá andando, para de andar então eu escutava isso, as pessoas martelando isso na minha cabeça há muito tempo então há mais de um mês atrás, faltando um mês pra vacina do Rian eu já estava preocupada com a danada da vacina de um ano e três meses porque não é uma vacina, são quatro vacinas são quatro agulhadas pelo sistema do SUS, são quatro no particular não sei, pode ser que seja três, daí eu não sei dizer certinho mas no SUS é quatro agulhadas, é uma em cada braço e uma em cada perna, certo? e aquela preocupação que o bebê vai parar de andar, porque vai sofrer muito e tal então conversando com uma aluna minha na quarta-feira ela me falou Kelly, faz a oração do Ho'oponopono não sei falar direito mas eu já tinha ouvido falar sobre essa oração é tipo um mantra é havaiano é uma oração que a gente faz mandando a energia positiva energia boa referente àquele assunto que a gente tá orando que a gente tá rezando então assim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva muito grata, né? e vou tentar, cara vou tentar, já ouvi falar quando eu tava grávida, já tinha ouvido falar mas não tinha dado atenção e dessa vez me falaram novamente e eu pensei vou pesquisar, vou me informar e daí eu mandei pra minha aluna, né? na quarta-feira de noite pra ela me mandar por escrito a oração que eu iria fazer, né? porque eu tava muito preocupada com a vacina que ia ser na sexta-feira e, gente tem a oração grande, né? que eu também tenho escrita mas tem como se fosse um mantra mais curto muito fácil as seguintes palavras sinto muito me perdoe sou grato e eu te amo essa é o mantra, né? do Ho'oponopono e daí eu falava assim, ó abençoada a vacina do Rian sinto muito me perdoe sou grato e eu te amo abençoada a vacina do Rian sinto muito me perdoe sou grato e eu te amo abençoada a vacina do Rian então eu ficava fazendo esse mantra dentro da minha cabeça umas quatro, cinco vezes e daí lá na quinta vez eu fazia novamente esse mantra mas explicando o porquê justificando o porquê o porquê do sinto muito o porquê do me perdoe o porquê do sou grata e eu te amo aí eu dizia abençoada a vacina do Rian sinto muito pela mamãe te levar lá no posto pra você chorar me perdoe pra mamãe te segurar a força pra você ganhar agulhada eu te amo por isso que a mamãe tá levando você porque a vacina é pro seu bem é pra sua saúde e vai te proteger e sou grato sou grato pelo posto que oferece a vacina de graça o posto é perto da minha casa eu tenho carro pra ir até no posto eu vou e vou voltar em segurança então eu ficava martelando isso na minha mente quatro, cinco vezes o mantra só as palavrinhas abençoada a vacina do Rian sinto muito me perdoe sou grata e eu te amo abençoada a vacina do Rian sinto muito me perdoe sou grata e eu te amo e daí lá no final eu justificava na minha cabeça né assim gente mas eu falava isso na minha mente com muita positividade com muita energia com muita fé e eu fiquei fazendo esse mantra na minha cabeça a minha aluna me ensinou na quarta de noite eu fiz quinta o dia todo e na sexta de manhã levei ele pra tomar vacina e assim a gente é feito de energia né então eu acho tá que deu certo pode ser que tenha gente que tá vendo esse vídeo e não acredita em mim acha que é toliça mas eu penso assim quanto mais coisa boa a gente pensa mais coisa boa acontece quanto mais coisa ruim a gente pensa mais coisa ruim acontece se eu ficar só martelando coisa ruim na minha cabeça só coisa ruim só coisa ruim só defeito 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 tu vai olhar pra mim eu vou estar com uma cara feia vou estar com uma cara brava vou estar estressada porque eu só tô martelando coisa ruim na minha cabeça então não então vamos fazer ao contrário vamos martelar coisa boa vamos falar coisa boa vai dar certo é pro bem vai dar certo não vai judiar dele ele não vai chorar muito e é um, dois dias vai passar então não sei tá gente eu sei que assim eu tava tão leve por dentro que essa oração havaiana é pra fazer uma limpeza interna tanto na mente como espiritual então assim pra mim foi muito bom é uma coisa simples né é uma coisa fácil tu faz lá dentro da tua cabeça ninguém precisa saber e tu faz, 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 faz e o negócio vai dar certo então assim de todas as vacinas essa vacina foi a que menos deu reação no Rian sério que nem eu falei antes dava febre dele ficar com a cabeça aqui apoiada em mim eu me lembro de uma vez eu ter de torcer paninho e botar na testa dele botar na nuca dele tanta febre que dava dessa vez não o máximo de febre foi 37 daí eu já botava ele no banho fiz uma banheira bem cheia de água morninha deixei ele um tempão ele brincando e dei sim o paracetamol baby em 6 em 6 horas dei na sexta e dei no sábado pra aliviar a dorzinha da perna né porque eu também não posso só acreditar na força da oração e não fazer nada né então eu dava sim o paracetamol porque é pra aliviar a dorzinha que o bebê sente na perna e assim gente ele tomou a vacina às 8 da manhã ele ficou sem andar né até 1 da tarde 1 da tarde de um banho nele ele quis ir pro chão ele pediu pra ir pro chão e ele foi andando assim meio mancando mas foi indo foi indo foi indo o negócio desandou e já começou a brincar ainda no sábado de tarde levei ele no parquinho levei ele na casa da vovó Evonete pra sair um pouco de dentro de casa no domingo eu fui no chá de bebê ele brincou um monte numa cama elástica então assim ó gente foi a melhor vacina de todas porque eu tava muito preocupada de tanto ouvir os outros falar mal dessa vacina então eu tô aqui nesse vídeo fazendo ao contrário eu tô falando bem tá pra você ter o pensamento positivo se você também tá preocupada com a vacina no seu bebê tem o pensamento positivo tem assim aí na sua casa um termômetro as horinhas pra ficar com ele pra dar o banho nele pra dar o remedinho mas assim tudo vai dar certo e como eu falei ali na explicação da minha oração é pro bem dele é pra saúde dele então todo mundo toma ele vai tomar ele vai chorar mas vai passar e é assim que acontece e claro eu sou católica acredito em Deus respeito quem não é né mas não é porque eu sou católica que eu não posso fazer essa oração aí diferente então eu fiz essa ronoponopono não sei falar direito ronoponopono uma coisa assim fiz isso e depois de fazer esse mantra né quatro, cinco vezes esse mantra no final eu explicava o porquê de cada palavra e daí depois eu pedia né pra pra Deus né eu dizia meu Deus Deus Pai Todo-Poderoso né aí eu falava assim 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 minha oração em particular então um vídeo muito 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 diferente aí pra vocês tá contando a minha experiência a gente que é mamãe a gente corre atrás de tudo então é isso gente só pra dizer pra vocês que a vacina de um ano e três meses foi tranquila sofri lá na hora de ter seguro a ele né porque a primeira vez que ele toma do primeiro bracinho ele nem tem noção do que tá acontecendo quando foi pro segundo braço ele já não queria deixar então já chorou já esperneou quando foi a perna mesmo pior ainda que eu acho que a vacina da perna dói mais ainda então a gente tem que segurar o bebê que ele quer se levantar ele chora mas faz parte né coração de mãe tem que ser forte então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até a próxima e até a próxima